Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um pastel de carne moída caseiro com a massa caseira também, só três ingredientes, tá? Você vai amar essa receita, gente, porque é muito fácil de fazer, muito prático e fica uma delícia. Sabe aquele dia aí que você tá com aquela vontade de comer um pastelzinho, uma coisa diferente, aí num dia à noite? Essa receita é muito fácil, gente, muito prática também. Provavelmente você vai ter todos os ingredientes aí na sua casa pra fazer, principalmente da massa que leva só três ingredientes. Mas primeira coisa, antes da gente começar com a receita, você já aproveita, desce aqui embaixo do vídeo primeiro rapidinho e deixa o seu like que é super importante, tá bom? Me ajuda e muito. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, seja bem-vindo ou bem-vinda se tá aqui pela primeira vez e também aproveita pra ativar o sininho de notificações que você não perde nenhuma notificação de vídeo novo. Ó que beleza, gente, agora chega de falação e partiu começar a receita, roda a vinheta. Vamos começar então, gente, pelo recheio do nosso pastel, que aqui vai ser um pastel de carne moída, tá? Bem simples aí de fazer. Se você quiser variar o recheio, fica totalmente aí a sua escolha. Pode fazer uma opção de presunto e queijo, não precisa nem levar no fogo, é só misturar ali junto, raladinho cada um, presunto e queijo. A gente pode fazer de frango, pode fazer de camarão, enfim, gente, o recheio aí você pode inventar e fazer do que você quiser. Ou até então você pode aproveitar e fazer vários recheios e fazer uma noite do pastel aí na sua casa. Vou pegar aqui uma frigideira, vou ligar aqui o fogo, tá? Vou ligar o fogo alto aqui por enquanto pra gente fazer o nosso recheio. E vou começar colocando aqui mais ou menos umas três colheres de sopa de azeite. Pode ser óleo também se você quiser, tá? Vou colocar aqui pra dourar nesse azeite, meia cebola picadinha em cubos. E aí vou deixar ela aqui até ela ficar transparente, translúcida, sabe? Acabou o gás aqui e eu nem percebi, gente. Ia ficar aqui ó, nunca que ia fritar essa cebola. Pronto, agora sim, tem fogo. Deu uma fritadinha aqui na cebola rapidinha, já vou acrescentar o meu alho. Aqui eu tô usando um temperinho de alho caseiro que eu faço aqui em casa. Alho e sal batido, gente, mais ou menos uns quatro dentinhos de alho, tá? Vou deixar ficar douradinho aqui. Já vou entrar com a carne moída. Aqui eu vou usar 500 gramas, meio quilo de patinho moído, tá? Mas você pode usar outra carne por aí. Pode usar o acém, pode usar aí uma alcatra, enfim, qualquer carne que você queira. Vamos ficar dando uma mexida aqui nessa carne até ela refogar toda e começar a fritar, ficar bem cinzinha. Nesse momento a gente já pode começar a temperar ela aqui. Eu vou usar um pouquinho de sal. Não vou colocar demais porque, como eu falei pra vocês, esse meu temperinho de alho que eu usei aqui já é batido com um pouquinho de sal também. Mas depois a gente prova e ajusta no final, caso precise. Uma pitada de pimenta do reino também. Vou colocar um pouquinho de páprica picante, mais ou menos uma meia colherzinha de café de páprica. Eu acho que dá um gostinho bem gostoso pra carne moída. Se você não gostar, não quiser colocar e cair ao seu gosto. E também vou colocar uma pitadinha de orégano. Gente, de tempero é isso aqui que eu vou usar. Se você quiser acrescentar aí alguma coisa a mais, deixar a sua carne bem temperadinha, pode ficar à vontade. Tchau, tchau, tchau. Quando a sua carne moída estiver nesse ponto aqui, gente, olha só que bonita que ela tá. Ela já tá começando a fritar e conforme a gente vai mexendo ela, ela vai soltando água, a água vai evaporando até ficar nesse pontinho aqui, ó. Tá vendo? Tá bem soltinha. Agora a gente vai colocar aqui a azeitona. Tô usando meia xícara de chá de azeitona. Esse recheio vai ser de carne com azeitona. Eu amo esse recheio de pastel de carne com azeitona. É um dos meus preferidos. E é bem simples de fazer, tá? E também fica uma delícia. Se você não gostar de azeitona, você pode substituir aí por outra coisa. Pode colocar o milho, pode colocar uma ervilha, um tomate. Enfim, deixar só a carne mesmo. O que você quiser. Já vamos colocar aqui também o nosso cheiro verde picadinho. Salsinha e cebolinha, que é a gosto. Vamos provar aqui pra ver como que tá o tempero. Delícia, gente. Não precisa mais de nada, né? Nem de sal, nem de pimenta. Bem temperadinho. Hum, gostoso. Vou desligar o fogo aqui, que já tá pronto, tá? E esse recheio, a gente vai reservar pra ele ir esfriando. Enquanto isso, a gente vai fazer a massa do nosso pastel. Vamos reservar, então. Pra fazer a massa aqui numa tigela, a gente vai começar acrescentando a nossa farinha de trigo. Aqui a gente vai usar duas xícaras de chá. As xícaras que eu sempre uso, medida de 200 ml, tá bom, gente? Sempre falo aqui pra vocês, mas é sempre bom reforçar. De farinha de trigo tradicional, sem fermento, farinha tipo 1. É a que eu sempre uso mesmo, tá bom? Junto aqui com essa farinha, vamos colocar uma... Opa, quebra! Uma pitadinha de sal, uma pitada generosa de sal. Vamos dar uma mexidinha pra incorporar aqui esse sal na farinha de trigo. E o nosso último ingrediente é o que vai dar a liga aqui pra essa nossa massinha de pastel. Uma caixinha de creme de leite, gente. Aqui eu tô usando a caixinha mesmo, tá? Se você for usar o creme de leite da lata, dá certo também. Você pode fazer com ele, só que é bom você tirar o soro. E aí, pra tirar o soro, você vai fazer o seguinte. Vai deixar a sua latinha de creme de leite na geladeira, mais ou menos uma hora, uma hora e meia por aí, até ela ficar bem geladinha. Depois você vira ela de ponta cabeça, faz uns furinhos com alguma faca ou com abridor de lata na parte de baixo dela e vira pra escorrer todo esse soro. E usa somente o creme de leite ali mais consistente, tá? Mas vai na caixinha, gente, que é bem mais fácil. Vamos ficar mexendo aqui, começar a mexer com a espátula pra incorporar, até o ponto em que a gente vai ter que colocar a mão na massa aqui e chegar no ponto final dessa massa. Eu sei que vendo aqui agora, parece que vai dar errado, que não vai dar certo. Só isso aqui de ingrediente. Será que vai dar a liga da massa? Será que não vai dar? Mas calma, gente. Vai dar certo sim. Vou mostrar aqui pra vocês. Já tá aqui mais consistente, ó. Então eu já vou colocar a mão aqui na massa, que fica mais fácil de mexer e da massa chegar no ponto final dela aqui. Olha só, gente. Vai vendo, a massa vai se formando. Tá vendo, ó? Ela vai tirando toda aquela farinha, toda aquela sujeirinha aqui de massa da tigela. A mão vai ficando limpinha também e vai se formando a massa. Qual que é o ponto dessa massa, Edu? Eu tenho que mexer nela até quando? Você vai mexer nessa massa até perceber que ela tá completamente homogênea. Tá bem lisinha, bem incorporada, sabe? Bem misturadinha mesmo. Quando a sua mão estiver completamente limpinha, quando ela já estiver desgrudada. Aqui da minha já desgrudou completamente, gente. Só vou mexer aqui mais um pouquinho. Pra facilitar, você pode usar aí a sua bancada, a sua pia, pra dar uma mexida melhor aqui na massa, que fica mais fácil, né? Olha que bonita que a massa fica, ó. Bem consistentezinha. Minha mão tá limpinha, a bancada também, não gruda mais em nada. Tá prontinha. Fala a verdade. É muito simples, muito fácil de fazer, gente. Não tem mistério e não tem erro. Agora a gente vai abrir aqui os risquinhos da nossa massa de pastel. Pra isso, eu vou pegar aqui um pedacinho. Não vou pegar um pedaço muito grande, pra não ficar difícil de abrir. E a gente vai abrir essa massa aqui, bem fininha. Toma cuidado também pra não deixar fininha demais, muito transparente. E ela acabar rasgando, tá? Mas evita deixar ela grossa, porque senão vai ficar aquele negócio maçudo e não vai ficar crocante depois. Tô usando aqui um rolo de macarrão. Se você não tiver, improvisa aí com uma garrafa de azeite, com uma garrafa de vinho. Ou se você tiver um cilindro aí na sua casa, também dá certo de usar. Abri aqui, gente. Como eu falei, ó. Bem fininha. Mas toma cuidado também pra não deixar fininha demais. E aí, pra gente formatar, pra gente poder cortar, eu vou usar aqui esse bowl. Esse potinho aqui, pra gente fazer ele redondinho. Edu, não quero fazer o meu pastel redondinho. Quero fazer ele igual de feira. Retangular, um retângulo bem grandão. Pode ficar aí do seu gosto, tá? Pode fazer aí da forma que você quiser. Eu acho assim, redondinho, mais bonito. É só posicionar aqui. E com uma faquinha, ir cortando esse excesso de massa. Prontinho, gente, ó. Fica assim. Olha só. Tá vendo? Fininha, mas também não tá fininha demais. Agora é só fazer esse mesmo processo com o restante aqui da massa. E ir abrindo tudo e ir fazendo os seus disquinhos de massa de pastel. Abri aqui, então, toda a minha massa. E, gente, aqui pra mim, ó, renderam 10 disquinhos de massa. Mas, claro que essa quantidade aí pode variar pra você. Tanto pra mais, quanto pra menos. Dependendo aí do tamanho do pote que você for escolher pra cortar os seus pastéis. Se você abrir a massa mais grossa ou mais fininha, bem fininha mesmo. Então, pode variar aí, gente. Agora, pra montar o pastel, sem mistério nenhum, super fácil, gente. Vamos pegar aqui um disquinho da massa. Vamos vir com o nosso recheio de carne moída. Vamos colocar ele aqui por cima. Pode rechear bem, tá? Pra ficar bem recheado. Só não coloca muito nas bordas, que é onde a gente vai usar pra poder fechar o pastel. Aqui nesse potinho eu tenho um pouquinho de água, gente. Água pura mesmo, tá? Que vai servir de colinha pra gente colar aqui beiradinha com beiradinha. Dá uma passadinha aqui de água, ó, com o dedo. E aí você vem com a partinha de cima aqui, ó. E sem mistério, meu povo. Gruda aqui um no outro. Vai ficar assim, um risoles grandão. E aí pra dar acabamento, carinha de pastel, você vem com um garfinho e aperta nas bordinhas. Tanto de um lado como do outro. E fica assim, gente. Olha que bonitinho que fica esse pastelzinho. Uma belezinha, né? Vamos reservar aqui e é só fazer a mesma coisa com o restante. Vamos lá então mais uma vez. Pegou o disquinho de massa, recheio de carne moída. Lembrando que o recheio é totalmente a gosto, tá? Fica aí da sua escolha. Inclusive, enquete do vídeo. Quero saber qual que é o seu recheio favorito de pastel. O que sempre que você vai aí na pastelaria, que você ia na feira. Qual o sabor que você pedia, gente? Vou confessar que um que eu sempre pedia é o pastel de carne com queijo. Nossa, eu amo, gente. Pastel de carne com queijo. É o que eu sempre pedia, sim. Comenta aqui embaixo qual que é o seu preferido. Fechou. Grudou aqui as bordinhas com a água. Tem com o garfinho. Pique, 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 pique. Virou. Pique, 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 pique. E foi. Olha que belezinha. Hora de fazer a fritura dos nossos pastéis, gente. Pra isso, peguei aqui uma panelinha. Coloquei um tanto bom de óleo, tá? Pra gente conseguir fritar o pastel por imersão. Então, pode colocar aí bastante óleo na panela. E aí, gente, vamos fritar aqui, ó, de um em um, no máximo dois em dois. Isso pra não baixar muito a temperatura aí do seu óleo. E assim ele fique encharcado, tá? Então deixa o óleo esquentar bem. Tá bem quente aqui já o meu óleo. E vamos fritar eles aqui, ó, até ficar douradinho, gente. Fazer bastante bolinha. Quando tiver douradinho na parte de baixo, é só virar e deixar fritar do outro lado. Olha que bonito que fica, gente. Vamos tirar aqui, ó, e colocar ele numa travessinha com papel toalha pra chupar bem todo esse excesso de óleo, de gordura aqui e o pastel ficar bem sequinho, bem crocante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pastel pra mim é com ketchup, gente. Nunca pode faltar. Que delícia, gente. Muito bom. Muito bom mesmo. A massa fica, gente, bem fininha. Bem fininha mesmo. E fica bem crocante, principalmente nas bordinhas aqui, assim, ó. Parece massa normal de pastel, gente. Aquela de rolinho que você compra no mercado. Muito boa, gente. Dá pra escutar a crocância? Tá bem crocantezinha mesmo. Tá muito bom. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, gente. Espero que vocês façam aí na casa de vocês. Vocês viram que é muito prático, muito fácil de fazer. Sem desculpa aí pra fazer aquela bela noite do pastel aí. Como eu falei, dá pra variar aí no recheio e fazer o que você quiser, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo que me ajuda aí muito. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha a receita que é maravilhosa aí pra todo mundo ver também. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente!